A Câmara dos Dirigentes, os lojistas de Picos, prevê um aumento de 10% nas vendas que são referentes ao Dia dos Pais. Tudo isso em relação ao ano passado. Na cidade, os comércios já estão cheios de consumidores. Dia dos Pais chegando e já é possível notar uma movimentação no comércio. É o que acontece nessa joalheiria, por exemplo, que tem recebido filhos de diversas cidades em busca de presentes. A gente faz todo um trabalho. Primeiramente, a gente lança uma campanha para todos os pais. A gente faz um preparamento de estoque. Quero dizer que a gente tem um estoque muito forte de relógios, de óculos, de peças masculinas em ouro 18 para presentear a todos os pais, para vocês levarem esse presente de qualidade. Durante toda a semana, o fluxo do Dia dos Pais antecede desde a segunda-feira. A gente está com o comércio superaquecido. Esse ano a gente já vê uma movimentação maior em relação ao ano passado. E as expectativas são as melhores. De acordo com o levantamento da Câmara de Dirigentes Logista de Picos, essa movimentação está prevista para todos os setores. As estimativas apontam que o comércio local deve ter um aumento de 9% a 11% nas vendas durante todo esse período. A expectativa é boa e nós estamos aguardando boas vendas agora para o Dia dos Pais. O ano passado, o Dia dos Namorados foi melhor do que o Dia dos Pais. Agora nós estamos querendo que o Dia dos Pais seja melhor, né? O volume do movimento na cidade já começou e acreditamos que as vendas desse ano superam a do ano de 2023. Mas se você quer presentear o Paissão e não faz ideia do que comprar, aqui vão algumas dicas. De acordo com os dados da CDL, em Picos, os setores mais movimentados nesse período são os setores de confecções e calçados, seguidos pelo setor de joalheiria. Este último com foco especial na venda de relógios. Mas se mesmo com essas dicas você não sabe o que comprar ou acha que tem tempo para pensar melhor, calma, você não está sozinho. Provavelmente você faz parte do grupo que prefere deixar tudo para cima da hora. Sempre tem, né? Aquele cliente que sempre deixa para cima da hora. O nosso forte mesmo é a véspera do Dia dos Pais, que é um dia que a loja tem mais movimentação, que a gente aguarda os clientes, né? Um fluxo maior. Mas durante toda essa semana a gente já vende sim, bastante presente para os papais aí. Vamos considerar que sábado, já que é a véspera, é aquele dia que o pessoal chega mais cedo em casa ou então não sai para trabalhar e consegue tirar um tempinho para ir atrás dos presentes.